O trabalhista anunciaram apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Ciro ainda prometeu fiscalizar o próximo governo. Em um vídeo, Ciro Gomes evitou citar o nome de Lula, mas afirmou que acompanha a decisão do PDT. O Partido Democrático Trabalhista anunciou nesta terça-feira apoio à candidatura de Lula no segundo turno das eleições para a presidência da República. Em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário. Ciro prometeu fiscalizar o próximo governo. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Ciro Gomes ficou em quarto lugar na eleição deste ano e teve sua pior votação em uma campanha presidencial. Esse apoio dado por Ciro... Apoiou e não apoiou, né? É um apoio que ele diz que segue a determinação do partido, porém ele faz mais críticas do que defende. É como se fosse o menos pior no final das contas. E eu, particularmente, não acredito numa migração de votos ou uma migração significativa, levando em consideração que ele foi a pior eleição que ele teve em relação a números. Inclusive, no próprio estado do qual ele vem, no Ceará, ele não teve uma votação expressiva. E se perdeu no meio dessa campanha, né? Ele atirou para todos os lados. Acreditava até que pudesse manter uma postura neutra, mas mesmo declarando apoio, ele continuou atirando para todos os lados. Agora, o PDT aposta numa eleição de Luiz Inácio e Lula da Silva e essa aposta, inclusive, para que a legenda continue, de alguma forma, vinculada a um futuro governo. É por isso que Ciro, pelo que a gente percebe no vídeo, foi praticamente obrigado a declarar esse apoio. Ele tinha declarado antes, né? Que seguiria a decisão dos dirigentes do partido. Mas, diferente dessa postura de Ciro, assim, que parece ser obrigado, a nível estadual, foi bem diferente o posicionamento de Carol Braz. Carol Braz, que foi candidata ao estado do Amazonas, ela declarou apoio a Eduardo Braga. Fez foto junto, sorridente, tudo. Ela que é do mesmo partido de Ciro. Ela que já foi secretária também de estado de Wilson Lima, agora declara apoio a Eduardo Braga na disputa pelo segundo turno das eleições, a nível local. E, a nível local, Eduardo Braga é o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva. E, olha, o candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro, continua se articulando para obter aliados. Ontem, alguns nomes, inclusive polêmicos, manifestaram apoio a ele no segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro, classificado para o segundo turno das eleições contra Luiz Inácio Lula da Silva, segue recebendo apoio de políticos de todo o país para reforçar sua campanha. Em Brasília, nesta terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reeleito para mais quatro anos, confirmou que está ao lado de Bolsonaro. Dito tudo isso, eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Essa oficialização do apoio, que já existia com o Cláudio Castro, é mais uma tranquilidade para a gente, que nós queremos continuar esse bom relacionamento, que quem ganha é o fluminense, o morador do Rio de Janeiro, e ganha o Brasil também, porque lá é a capital de muita coisa, o nosso estado do Rio de Janeiro, e vai ser agora, segundo o caso, a capital da nossa reeleição. Ministro da Justiça e Segurança Pública no início do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, também declarou apoio ao presidente. Os dois romperam relações em abril de 2020, quando o ex-juiz acusou o presidente de tentar interferir em investigações sobre familiares após a destituição do diretor-geral da Polícia Federal. Foi uma conversa bastante amistosa, apaga seu passado, qualquer divergência porventura ocorrida. O Sérgio Moro foi uma pessoa que realmente mostrou o que era corrupção no Brasil, levando a dezenas de pessoas a condenações, e deu uma nova dinâmica, muita esperança ao Brasil naquele momento. Então, o Moro foi eleito senador pelo Paraná no domingo, com quase 1,9 milhão de votos. Reeleito governador de Minas Gerais, com mais de 56% dos votos, Romeu Zema também declarou apoio ao presidente para o segundo turno, nesta terça-feira. A princípio, Bolsonaro tem divulgado esses apoios nas redes sociais, os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em relação aos candidatos à presidência, não houve manifestação ainda em relação a ele. A única coisa que a gente tem certeza é que o padre é bolsonarista, o padre que deve se posicionar. Já se posicionou antes em relação a isso. E a gente vai ver como esses apoios políticos podem ter influência. Esse aqui, em particular, gerou uma polêmica. Exatamente, uma polêmica dentro do próprio partido do PSDB, que enfrenta dificuldades desde antes mesmo do processo eleitoral com Dória e companhia. Agora, o atual governador, que ficou em terceiro local, lugar nesse primeiro turno, sofre, inclusive, ameaças de secretário, secretários que são do partido, de abandonarem o governo por conta desse apoio declarado, que é do governador, não é do partido. O PSDB demonstra apoio à candidatura de Lula. Em relação ao Sérgio Moro, eles já foram desafetos, mas antes mesmo do afetos e desafetos. Depois, e antes mesmo do primeiro turno, Moro já tinha declarado voto a Bolsonaro e agora fez questão de gravar um vídeo falando de todo o processo de investigação da Lava Jato contra a Lula, né? Nesse processo, declarando apoio a Bolsonaro. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui.